Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Amigo, tudo bem, graças a Deus! E olha só, como tá amanhecendo ultimamente o nosso dia aqui, ó, cheio de neblina lá embaixo na mata, olha! Tá friozinho, viu gente? Olha só, que legal! E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer umas coisas aqui. Acordei rouca hoje, gente. Se quer ver o que que eu vou fazer, vem comigo então e vamos lá para mais vídeo do canal. Então, gente, no vídeo de hoje, eu vou dar uma organizada nesse canto aqui, ó. Tá vendo? Quando desce aqui para o forão, onde tá minhas plantas, e daí eu quero dar uma organizada nesse canto, porque eu quero, assim, tipo, levantar as plantas para ter um espaço maior aqui embaixo, né? E colocar as plantas maiores, subir elas um pouco para dar uma amplitude, que fica bem legal. Só tem um carreirinho que passa para lá, né? Mas eu vou erguer para ficar melhor, né? Daí vai ficar bem top aqui. Olha aí, gente, como que tá bagunçadão. Desde quando eu mudei, eu joguei as plantas aqui e ficou, né? Então, hoje, eu vou dar uma arrumadinha aqui, ó, e vou levantar bem as plantas aqui para cima. Vai ficar bem top daí, ó. Então, vamos lá, para ganhar mais espaço aqui por baixo, para ficar melhor para a gente lavar e tudo, né? E aqui, minhas rosas do deserto, só pega sol até umas 11, 11 e meia por aí. Depois, o sol vai indo para lá e vai embora, né? E meu pé de goiaba eu tive que trazer aqui para o sol, que ela estava aqui, ó. Não está pegando sol, porque o sol virou para lá, né? Depois, ele vai voltar para cá. E as minhas goiabonas, gente, olha como é que está linda. Olha lá, tudo bonitona, né? Ó, coisa linda. Deu, assim, mais de 50 goiabas, né? Mas aí, algumas caem, né? Algumas vingam e outras não, né? Daí, ela está aqui na caixa de isopor, né? Que eu já mostrei para vocês. E aqui está meu pezinho de lobele, é lindo, gente. Olha que gracinha, ó. Lobele azul. Ah, deixa eu mostrar para vocês, primeiro, as minhas orquídeas no toco aqui. Então, olha aí, ó. Já estão soltando raízes novas, ó. Que eu estou passando suco de beterraba, gente, toda semana. Eu tinha falado para vocês no vídeo, quando eu fiz isso aqui, para passar o suco de beterraba cada uns 15 dias, né? Mas, como eu estou aqui, passando na minha, toda semana, olha aí, ó. Olha aqui, gente, ó. As raízes já estão grudando aqui, ó. Então, ó, pode passar toda semana, que não vai fazer mal para a sua planta. Que é uma coisa natural, né, gente? Então, não vai fazer mal para a plantinha, não. Só vai ajudar na floração e o enraizamento. Olha aí, gente, como vai ficando. Eu tenho uma novidade tão legal para mostrar para vocês. Gente do céu! Esperei tanto por esse momento e agora eu vou mostrar. Vocês que me acompanham no canal, vocês sabem que eu achei esse pezão de primavera na caçamba, né? Tudo quebrado aqui. Eu tive que podar ele aqui para ele poder brotar. Já fiz umas três, quatro podas nele, né? E agora, gente, estou descobrindo a cor da floração dela. Olha aqui, gente! Olha, um laranjado bem escuro. E olha onde é que ela já está subindo. Olha que coisa linda, gente! Está cheio de floraçãozinha aqui já, ó. Os galhos aqui, ó, tudo com florzinha já, ó. Ai, eu estou muito feliz. Eu estava doida para saber a cor que ela era, né, gente? E agora ela está dando o ar da graça aqui. E depois de muito cuidado, ó, quase um ano, gente, quase um ano cuidando desse pé de primavera aqui para poder ver a cor da floração dela. Ela está em um vazão bem grande. E olha aqui, está lindona agora, ó. Está indo embora. Agora vai, ó. Cheio de brotação novas, a floração. Está vendo, gente? Se a gente cuida com amor, com carinho das plantas, elas dão o retorno que a gente quer, né? Aquela floração maravilhosa assim, né? Então, vamos lá, então, que eu vou prosseguir aqui com a minha mudança aqui embaixo. E olha aí, gente, o tanto de lixo que a gente tira, né? Quando vai mexer nas plantas, dá aquela manutenção básica. Olha aí. Mas ficou linda aqui agora, ó. Ficou bem organizadinha agora, ó. Aí ficou mais alta as minhas pitangas ali, ó. Ficou bem legal. Deixei bem alto os vasos do chão, né? Ficou bem top. E aí, ó. Assim ficou agora, né, ó. A minha estantezinha, eu dei um jeitinho aqui também. Eu já dei uma organizadinha aqui. Aqui tem minhas abelhinhas. Já tá aí, né, gente? Ó. E daí, coloquei uns vasinhos penduradinhos que estavam na... Naquela cadeira ali, ó. Só que daí eu peguei e coloquei o vaso grande. Aqui tem meu pezão de manjericão. Aqui ficou os meus hibiscos, que não estão florindo por falta de sol. Lembra, gente, que eu mostrava lá na outra casa que pegava sol o dia inteiro? Eu mostrava flor todo dia, toda semana pra vocês, né? Só que agora aqui ele deu uma parada de florescer. Porque não tá pegando sol. Só o solzinho da manhã. Depois não pega mais. E aqui eu deixei as minhas... Algumas plantinhas assim, né, ó. Aqui na minha estantezinha. Que tem bastante vasinho de caládio, né, ó. Aqui é trevo da sorte. Que só tá as batatinhas na época dele virem agora. Esses vasinhos meio vazios ali em cima, ó. Tudo é caládio, que já se foi. E agora tem que esperar a nova brotação. Mais lá por agosto, setembro, né, gente? Aí coloquei esse pé de... Comigo ninguém importa. Tava bem pra cá. Eu coloquei ele pra cá. Arrumei minhas rosas do deserto também. Eu fiz uma... Um degrauzinho ali com dois tijolos. E subi elas, né? Fiz uma escada aqui. E subi elas. Porque elas estavam tudo em cima daquela bancadinha de mármore ali, né? Mesmo assim ainda ficou algumas ali, mas... Veio bastante pra cá agora, ó. Aí minha cebolinha eu tive que tirar lá de cima da bancada que pegava mais sol. E trazer ela pra cá, ó. Porque elas estavam pendendo por causa que tava pegando, né... Tava pegando a parte da cobertura aqui. Daí não tava sendo legal pra ela. Tava pendendo pra fora. Mas olha como é que ela já tá bem formadinha, minha cebolinha. Né? Lembra que eu fiz esses dias com vocês esse... Esse cachotinho de cebola, né? Mas tá bem legal. Aí eu voltei pra cá esse... Esse suporte aqui que tava ali dentro. Voltei pra cá e coloquei uma tábua. E daí deixei essa suculenta aqui, ó. Porque elas estavam aqui. Aí como eu quis deixar só as rosas do deserto aqui... Aí eu trouxe ela pra cá, ó. Aí ficou aqui minha hortinha, né? Meus pés de pimentões. Meu tomilho. Aqui meu capim cidreira maravilhoso. Aqui meu pé de pimenta biquinho. E ali, gente... Olha o tamanho dos meus pés de pepino, ó. Já tá tudo embigodando por aqui, ó. Embigodando é isso, gente. Que eu falo é o bigode dele. Porque ele vai subindo pra agarrar, ó. E já tá tudo grandão, gente. Daqui uns tempos eu já vou ter pepino aí de novo pra fazer conserva. E ainda tem esse painelzinho que tá aqui perdido. Eu quero colocar ele ali, ó. Bem ali. Igual eu fiz com aquele lá. Eu quero colocar ele ali pra pegar mais sol nas suculentas, ó. Colocar ela lá. Senão elas vão ficando uma sombra que vai ficando feia. E é assim, gente. Ficou aqui, ó. O meu porão cheio de plantas aqui ficou. Essas aqui eu vou deixar aqui que tão maravilhosas. Pega o solzinho da manhã. Elas tão amando esse lugar, ó. Olha que lindo que tá. Minha picolina, as minhas... Ainda tem umas caládium perdida por aqui, ó. Que acho que não vai embora. Olha que linda essa begônia, gente. Olha o brilho dela. Coisa mais linda que é. E aqui, ó. Tá cheia de caladiozinho pendurado aqui, ó. Em cima da... Da minha enorme... Alocácia aqui. Olha que linda. Olha que gracinha, gente. Olha que coisa mais linda. Maravilhosa, né? Essa aqui tava lá debaixo das arvorezinhas, lá na sombra. Eu trouxe ela pra cá pra pegar o solzinho da manhã. Esse aqui, ó. É um pé daquela flor morcego, né? Que ela é preta, cheia com os bigodes assim. E esse aqui é um líder da paz que tá ali. E aqui tá assim, ó. Minhas folhagenzinhas. Olha que lindinha, gente. Essa suculenta vai até na sombra. Olha que bonitinha que ela tá. Ó, cheiro e brotinho, ó. Ela vai tanto no sol como na sombra, né? Essa aqui, ó. É uma peperomia verde que eu tenho aqui. Que eu trouxe muda do Paraná. Isso aqui é difícil encontrar floricultura, gente. Ela é bem difícil. Você acha a escândice, né? Mas essa verde aqui, ó. É difícil de achar ela. E ela tá lindona aqui, ó. Aqui tem minha jiboia, né, gente? Que eu pudei aquela jiboia de três metros. Olha aí como é que ela tá. Tá bem chique. Enchendo o vaso. E aqui tem mais umas outras. Meu antúrio gigante. Que ainda não deu flor. Mas uma hora vai dar, né? Aqui tem uma dracena linda. E essa folhagem riscadinha aqui. Que tá lindo também esse cantinho, né? Aqui tem essa maravilhosa que tá florescendo. Olha que linda, gente. Olha a florzinha dela. Tá com inflorescência aqui, ó. É maravilhosa essa aqui também, né, ó. Ela tá num filtro. Ela gostou de ficar aqui, ó. Essa aqui também eu trouxe do Paraná. Ela vive florescendo agora também. Que é a época dela florir, ó. Tá caindo as florzinhas. Já deu e cai, né, gente? Eu tinha a roxa dela também. Mas eu perdi a mudança da roxa. Eu só fiquei com a cor de rosa. E é assim. Aí, ó. Ainda tem que limpar essa bagunça aqui, viu, gente? Aí subindo a escada aqui, ó. Aí ficou as suculentinhas por aqui, ó. Aqui tem esse pé de begônia maravilhoso, né? Que begônia vai em qualquer lugar, né, gente? Olha que linda que ela é. Eu amo esse verde aqui no meio dela, ó. Dá um tchan na folhagem, né? E aqui tem esse colarzinho. Essas aqui, ó. Mesmo não pegando sol, ela tá bonitinha. Olha aqui o tamanho desse colar de rubi. Coisa mais linda. Aqui no canto, pro lado de cá, é o meu pé de maracujá doce. Que eu tô subindo, né? Gente, vocês sabem que eu já fiz o vídeo. Coloquei esse sombrite aqui pra ele subir. Que ele já tá pegando lá em cima, já. E aqui tem essa plantinha. Que eu não sei. É uma folhagem que dá flor vermelha. Aqui tem um, acho que dá aquela cor de rosinha. Enchei na rua. Alguém jogou pra fora. E eu peguei. E aqui é a minha escada. E minha dipladene aqui tá linda, gente. Olha aqui, ó. Florzinha branca, flor vermelha. Tem a cor de rosa. Só que ela não tá florida agora. Aqui coloquei uns caládio. E aqui tá algumas suculentas, né? Aqui tem a casinha que já tá sendo destruída. A minha roseira aqui tá cheia de botãozinho. Já tem uma aqui também. E essa baciona de suculenta aqui. Que tá penando aqui na sombra, coitada. Do lado de cá, tem essa aqui, ó. Tá lindinha também, né? E olha aqui, gente. Tem uma florescência aqui, ó. Que linda. Foi de rosinha. Eu adoro essa aqui, ó. E subindo aqui tem esse vaso aqui. Né, ó. E mais as outras por ali agora. Viu, gente? Ó. Aí, ó. Como é que tá a minha varanda aqui por fora? Aqui em cima. Tá maravilhosa, né? A minha orquídea lá é linda e maravilhosa ainda, gente. Ó. E ficou assim, ó. Lá embaixo agora. Ficou bem legal, bem organizadinha. Aqui ficou bem alta as plantas. Ficou top agora. Aqui tá minha primavera linda, gente. Olha que linda. Cheia de florzinha. Agora sim. Agora veio, né? Então, é isso aí, gente. O vídeo de hoje pra vocês. Aqui só compartilhando com vocês um pouquinho do meu sábado de manhã que eu andei aprontando. Esse vlogzinho basiquinho assim, ó. Só pra dividir com vocês um pouquinho da minha manhã de sábado. Tá bom, gente? E aguarde o próximo vídeo aí que tem coisas boas, gente. Tem umas novidades aí que eu vou fazer umas reforminhas. umas coisas ali que eu achei na caçamba, viu, gente? Aguardem o próximo vídeo que vai estar top, viu? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.